Bom dia! Controle-se! Se você luta contra a tendência a explodir quando é provocado, considere. Primeiro, conheça-se e use o conhecimento a seu respeito a seu próprio favor. Se você, no trânsito, corre em excesso, vigie seu comportamento para que controle o seu ímpeto de saírem disparada. Velocidade não é mais importante que você. Se você se ira com facilidade, evite as situações que provocam a sua raiva. Desenvolva métodos para que a irritação fique em níveis aceitáveis. Aprenda a tomar atitudes diferentes das que toma hoje. Ou seja, faça com que seus sentimentos e desejos não redundem sempre nos mesmos atos. Você nasceu assim, mas não precisa morrer assim. Abra-se para o diferente. Faça o que nunca fez antes. Terceiro, valorize a disciplina. Põe objetivos na vida e se empenhe para alcançá-los. O autocontrole é o resultado da disciplina e do esforço próprio. Quarto, deixe-se conduzir pelo Espírito de Deus. Esforce-se para viver de modo organizado, coordenado e harmônico. Neste caminho, o Espírito Santo quer conduzir você. Deixe-se dirigir pelo Espírito Santo. Afinal, o autocontrole deixa você pronto para Deus e pronto para si mesmo. A sabedoria bíblica é impressionante. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Provérbio 25, 28. Espero que tenha gostado do Bom Dia Amigo de hoje. Fique aqui então com o meu Bom Dia. E se gostou, envie para os seus amigos. Um abraço e até o próximo encontro amanhã, se Deus nos der.